Música Parada, parada, festa do Quinquarema faz jogar na frente vai Parada, parada, festa do Quinquarema faz jogar na frente vai Marca de pica de 4 empina bunda, vai rebolando faz cara de puta Parei rebola, 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 rebola tomando uma surra Toma piranha, toma piranha, toma aqui, toma aqui, toma piranha Toma piranha, toma piranha, toma aqui, toma aqui, toma piranha Toma surra de piroca, joga xereca na frente da tropa Toma surra de piroca, joga xereca na frente da tropa Toma piranha, toma piranha, toma aqui, toma aqui, toma piranha Toma piranha, toma piranha, toma aqui, toma aqui, toma piranha Cala, eu quero ver sonho Xereca Careca vai maima As cabeluda pra lá As carequinha pra cá Vinho bagulho é doido,怎么 vai rolar Xereca Careca xereca Careca xereca careca xereca careca Joga vai na frente, para na frente do Quinquareima Vai na frente vai.. Para na frente do Quinquareima Vai jogar na frente vai.. Para na frente do Quinquareima Vai jogar na frente Para na frente do Quinquareima Vai jogar na frente Fica de 4 empina a bunda, vai rebolando faz cara de puta Para e rebola, 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 rebola tomando uma surra Toma piranha, toma piranha, toma aqui, toma piranha, toma piranha Toma a surra de piroca, joga xereca na frente da tropa Toma piranha, toma piranha, toma aqui, toma piranha, toma piranha As cabeluda pra lá, as carequinha pra cá Que o bagulho é doido, putaria vai rolar Xereca, careca, xereca, careca, xereca, careca, xereca, careca Joga vai na frente, para na frente do Quim Quaresma Vai na frente, vai, para na frente do Quim Quaresma Vai jogar na frente, vai, para na frente do Quim Quaresma Vai jogar na frente, para na frente do Quim Quaresma Vai jogar na frente